O Espiritismo, para Léon Denis, é o grande consolador prometido por Jesus de Nazaré, mas não somente pelo conhecimento que produz, mas pelo sentido que confere a própria existência. De todos os valorosos continuadores da obra de Allan Kardec, somente dois merecem ser chamados de apóstolos, Gabriel Delany, na área da ciência, e Léon Denis, na área da filosofia, ambos espíritas. Léon Denis nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, na pequena localidade de Fougue, na antiga província francesa da Lorena, famoso santuário de druidas antes de Cristo, e faleceu em 12 de abril de 1927 na cidade de Tours, também na França. De infância modesta, trabalhou desde a infância e na adolescência e estudava à noite. Um de seus biógrafos, Gaston Luce, diz que o trabalho maltratava o jovem Denis, assim como toda a infância do final do século XIX, praticamente vítimas da Revolução Industrial e da ausência de assistência de uma política de trabalho por parte de órgãos governamentais que empregavam crianças, o que empobrecia a população ao mesmo tempo em que gerava um processo capitalista ainda sem regras. Diz a sua secretária, Clare Bomar, abra aspas. Léon Denis, na sua infância, apreciava, dissemos antes, extremamente o estudo da geografia. Em imaginação, ele transpunha os mares, franqueava os montes e se evadia, assim, dos círculos estreitos em que vivia. O gosto pelas viagens, inato nele, orientava-o para este, e pode-se presumir que a ocupação que ele escolheu mais tarde proporcionou-lhe ao mesmo tempo a independência e uma bela e sadia distração. Realizando por afazeres comerciais longas viagens pela França e pelo estrangeiro, ele realizava o sonho de ver outras terras, outros homens, outros costumes, mas era como um verdadeiro peregrino, mochila nas costas, cajado ferrado na mão, que Léon Denis preferia viajar. Ele amava tomar esses grandes banhos de ar que vivificam o corpo e a alma de todos aqueles que sabem apreender as grandes paisagens que a natureza oferece. Ele percorria, assim, as províncias francesas, o Alvergue, a Savoia, a Dalfinéia, a Lorena, a Bretanha. Ele visitou Cabília, Tunísia, Sardenha, Córcega e Itália. A excursão que o mestre fez à Tunísia, diz ela, foi publicada sob a forma de uma pequena brochura em 1880 sobre o título A Tunísia e a Ilha da Sardenha. Poucas pessoas conhecem atualmente essas maravilhosas páginas de literatura descritiva feita por Léon Denis, que via todas essas paisagens como um poeta. A sua pena igualava o pincel de um pintor. A pitoresca descrição da sua viagem tem um belo colorido. O viajante nos faz compartilhar de múltiplas impressões. Nos escreve Tunís, sua vida desbordante de atividade, os tipos estranhos e tão diversos que aí se acotovelavam, mulheres, mouras, artífices, mercadores, soldados. Denis trazia consigo um grande desejo de instruir-se. E devido a problemas familiares, ele torna-se autodidata. Após frequentar escolas de ensino básico, após um exaustivo dia de trabalho, dedicava-se aos estudos em casa, o que com o tempo lhe acarretou problemas com a visão, já que a iluminação das casas da época era feita com lampiões de querosene, cuja fumaça era extremamente prejudicial à saúde dos olhos. Ao tornar-se adulto, emprega-se como representante comercial, o que lhe acarreta ascensão profissional, permitindo-lhe viajar e dar continuidade aos seus estudos e pesquisas. Passa do catolicismo ao ceticismo materialista, até que certo dia, tinha então 18 anos, o acaso, o encaminha a descobrir uma edição do Livro dos Espíritos exposta numa vitrine de uma livraria. São dele as palavras na Revista Espírita de janeiro de 1923. Estas palavras estão na biografia que Gaston Luce escreve sobre ele. São palavras de Leandrini. Adquiri logo o Livro dos Espíritos e lhe assimilei o conteúdo. Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Minha convicção se firmou. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e minhas dúvidas. Li o livro com avidez, escondido de minha mãe, sempre muito cuidadosa, com muitas leituras. Porém, ela havia descoberto o meu esconderijo e, por sua vez, li essa obra na minha ausência. E acrescenta, ela se convenceu como eu da beleza e da grandeza dessa revelação. Vejam só. O fenômeno das mesas girantes era então parte das festas e reuniões da sociedade francesa. Emile de Girardin, Victor Hugo, Victorian Sardu, Teofile Gauthier. Esse último escreve o primeiro romance espírita chamado Ignorado Amor, que foi lançado aqui no Brasil pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Esse romance improvável é muito interessante, porque conta a história do amor entre um homem, um jovem desencarnado, e uma jovem desencarnada. Muito interessante essa história. Escreviam peças e romances com a chancela espírita a esses autores, assim como o próprio Camille Flammarion, que escreveu um livro chamado Estela, onde ele coloca o seu padrão de amor entre o homem e uma mulher, da forma como ele entendia, a forma sublime do amor entre o homem e uma mulher. Médiuns célebres, portanto, eram convidados para dar sessões para o imperador e a sua corte na época. Corria o Segundo Império Francês, com Luís Bonaparte, coroado como Napoleão III, e que durou de 1852 até 1870. Então, se nós formos verificar aqui, esse Império de Napoleão III, abrange o surgimento da própria codificação espírita. Na biografia de Kardec, nós encontramos algumas visitas que Kardec fez a Napoleão III a pedido deste para que ele explicasse a doutrina espírita e os fenômenos que ocorriam na França naquele momento. Portanto, havia um interesse muito grande por parte da corte francesa desses fenômenos explicados à luz da doutrina espírita. Como curiosidade, a ambiência política, como curiosidade para nós que estamos aqui, a ambiência política vigente durante a vida de Léon Denis, enfrentou a principal guerra que o Segundo Império Francês participou, que foi a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu de 1870 a 1871. Onde, na Batalha de Sedan, em 1871, Napoleão III foi feito prisioneiro. Assim chegou ao fim o Segundo Império Francês, um momento marcado por guerras, mas também marcado por avanços culturais. Afinal de contas, exatamente nesse momento, Paris se transforma na conhecida Cidade Luz exatamente nesta fase da sua existência. Uma cidade onde eram realizadas feiras mundiais de tecnologia e inovações, muitas delas frutos da Segunda Revolução Industrial. Pode-se comparar, portanto, Napoleão III à figura de Péricles, na Grécia, porque ambos foram mecenas das artes e da cultura em seus países. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto